A equipe econômica vai detalhar hoje as áreas afetadas pelo congelamento de 15 bilhões do orçamento. A medida foi anunciada na semana passada. A repórter Vanessa Lima tem as informações. Entre as pastas que podem ter o maior valor de cortes estão o Ministério dos Transportes e o das Cidades, que tem o maior orçamento depois de saúde e educação, e o Ministério da Defesa também pode ser afetado, assim como turismo e esporte. Os ministros esperam que obras e programas em andamento sejam mantidos com interrupção apenas de novos projetos. A medida foi tomada porque a arrecadação ficou abaixo do esperado e as despesas obrigatórias tiveram um aumento acima do previsto.